É a cachaça obrigando o coração a falar Cada frase, cada pergunta que tá por alguém marcado São verdades que saíram de um peito apaixonado Amor com o álcool é veneno Deixa qualquer um doente Coração de bebo não mente Coração de bebo não mente Amor com o álcool é veneno Deixa qualquer um doente Coração de bebo não mente Coração de bebo não mente Você sabe que depois que a gente toma uma, a gente só fala a verdade Aí vem aquela coisa, meu filho, de falar a verdade, não é isso? Coração de bebo não mente E já testemunhou um papo de pé de balcão História de amor, uma decepção Não foi apenas por que você pode acreditar É a cachaça obrigando o coração a falar Cada frase, cada pergunta que tá por alguém marcado São verdades que saíram de um peito apaixonado Amor com o álcool é veneno Deixa qualquer um doente Coração de bebo não mente Coração de bebo não mente Coração de bebo não mente Amor com o álcool é veneno Deixa qualquer um doente Coração de bebo não mente 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 Nem me peça pra sair Nem me peça pra parar Coração de bebo não mente 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 Você aqui, sei que não sou nada longe de ti, não Chama o meu rei, deixa comigo meu menino O que agiu dessa maneira, se não tem noção O mal que está fazendo pro meu coração Pagou com seu desprezo, o amor que eu dei de graça O que mais me surpreende, sua indecisão Fez o meu sentimento, o pano de chão E deu o pé na cara, quem te deu o amor Aqui se faz, aqui se paga, não tô jogando praga Mas quem mandou cuspir no prato que comeu Aqui se faz, aqui se paga Sempre a jogar na cara Duvido que encontra alguém melhor que eu Aqui se faz, aqui se paga Não tô jogando praga Mas quem mandou cuspir no prato que comeu Aqui se faz, aqui se paga Sempre a jogar na cara Duvido que encontra alguém melhor que eu O que mais me surpreende, sua ingratidão Fez o meu sentimento, o pano de chão E deu o pé na cara, quem te deu o amor Aqui se faz, aqui se paga Não tô jogando praga Mas quem mandou cuspir no prato que comeu Aqui se faz, aqui se paga Sempre a jogar na cara Duvido que encontra alguém melhor que eu Aqui se faz, aqui se paga Não tô jogando praga Mas quem mandou cuspir no prato que comeu Aqui se faz, aqui se paga Sempre a jogar na cara Duvido que encontra alguém melhor que eu Melhor do que eu Black C.D.S. Black C.D.S.